Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos conversar sobre processo de formação de palavras. No capítulo anterior a gente viu os elementos mórficos, né? Vimos morfema, vimos radical, vogal temática. Hoje nós vamos ver como as palavras são formadas. Beleza? Então, na língua portuguesa há dois processos básicos de formação, derivação e composição, tá? O processo por derivação acontece a partir de uma palavra primitiva. Obtemos novas palavras por meio do acréscimo de afixos, mórfemas ou supressão de mórfemas. Não lida com radicais, com radicais, perdão. Então, o que ele disse aqui? Que no processo de derivação, nós sempre teremos uma palavra primitiva que dará origem a outras palavras. Para que isso aconteça, a gente pode inserir afixos, tirar ou inserir mórfemas, tá? Olha o que aconteceu aqui com a palavra valor. Eu tinha valor, palavra primitiva. Adicionei um afixo, deixei valorizar. Adicionei um prefixo e um sufixo, no caso dois afixos, né? E ficou desvalorizar. Então, uma palavra primitiva deu origem a duas palavras derivadas, tá? Processos de derivação. A derivação, ela pode acontecer em alguns processos. No caso, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, que foi o que aconteceu aqui. Ó, derivação sufixal, adicionei um sufixo. Derivação prefixal, eu diria desvalorizar. Derivação prefixal e sufixal, eu adicionei um prefixo e um sufixo. Para sintética, regressiva e imprópria. Esses são os processos de derivação que nós teremos dentro da língua portuguesa. Aí eu trouxe aqui essa imagem só para vocês raciocinarem um pouquinho e refletirem. Infelicidade é uma questão de prefixo. Eu era feliz até agora. Quando eu adicionei um simples prefixo, eu fiquei infeliz. Então, só para vocês perceberem a importância de entender como funciona essa formação, para que a gente saiba que uma simples duas letrinhas podem mudar totalmente o sentido da palavra. Formação de palavras por derivação. Vamos entender o que é a derivação prefixal. Nada mais é do que o acréscimo de um prefixo à palavra primitiva. E aí vai acontecer a mudança do significado, certo? Eu tenho por. Se eu adicionei o prefixo re, ficou repor. Mudei totalmente o significado. Por, repor. Eu coloquei e agora eu estou repondo. Dispor, compor, contrapor, indispor, decompor. Percebam que todas essas palavras vieram da palavra primitiva por. E a elas, e a ela foi acrescido diferentes prefixos e consequentemente tivemos diferentes significados, tá? Era a mesma palavra primitiva. Mas como houve a mudança do prefixo, houve também a mudança do significado. E aqui todas essas palavras foram formadas através do processo por derivação prefixal. No caso da derivação sufixal, a gente vai adicionar um sufixo à palavra primitiva. Eu tenho unha. Eu adicionei o sufixo da. Aí eu vou ter unhada, que significa golpe, ataque feito com a unha. Eu tenho alfabeto. Adicionei o sufixo isar, que transforma o substantivo em verbo. Com o acréscimo do isar, tá vendo? Então, eu tenho alfabeto. Quando eu coloquei o sufixo isar, esse alfabeto que era um substantivo passou a ser um verbo. E aí, ele também teve o seu significado mudado. Antes o alfabeto era um substantivo, um objeto. Agora, alfabetizar é um verbo, uma ação, tá? A alfabetização, a utilização do sufixo são, transforma o verbo, que é alfabetizar, agora em outro substantivo, que é alfabetização. Então, percebam que, assim como na prefixal, a sufixal também vai mudar o sentido do verbo, da palavra. E, consequentemente, na maioria das vezes, também muda a classe dessa palavra, tá? Quando a gente deriva uma palavra de outra, não significa dizer que ela vai manter a mesma classe. Ela pode ser transformada em um adjetivo, em um substantivo, em um verbo, vai depender do contexto. Não se deve confundir a derivação parasindética em que o acréscimo do sufixo e o prefixo é obrigatório simultaneamente com o caso de derivação prefixal-sufixal. Foi o que ele disse aqui, professora, eu não entendi. É o seguinte, a derivação parasindética é aquela na qual a gente acrescenta simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, um sufixo e um prefixo à palavra derivada. Sem o sufixo, sem aqueles dois elementos, a palavra não vai ter sentido, tá? Então, ela precisa tanto do sufixo como do prefixo para ser parasindética. No caso da derivação prefixal-sufixal, vai acontecer também a adição do prefixo e de sufixo, porém, de modo independente. Deslealdade. Deslealdade vem de leal. Eu acrescentei desidade, beleza? Mas se eu digo desleal, eu tenho sentido. Se eu digo lealdade, eu também tenho sentido. Então, na derivação prefixal-sufixal, se eu tirar um dos elementos, o prefixo ou o sufixo, a palavra vai ter sentido. É um sentido diferente, mas vai ter sentido. Já na parasindética, não. Se eu tirar qualquer um dos elementos, a palavra não vai fazer sentido, tá? A mesma coisa acontece com infelicidade, que veio de infeliz. Perdão, que veio de feliz. Se eu tiro cidade, eu tenho infeliz. Se eu tiro in, eu tenho felicidade. Então, esse é o caso da derivação prefixal-sufixal. Ela acontece quando a gente pode tanto usar os dois, que teremos uma palavra, como usar apenas um, que teremos outra palavra. Já na parasindética, não. Se a gente tirar um, não tem como formar outra palavra. Beleza? Aqui a gente tem uma notinha que diz o seguinte. Lembre-se, no caso das palavras formadas por parasíntese, o acréscimo é concomitante. Concomitante, ao mesmo tempo. Aí a gente tem aqui, expropriar, empobrecer. Empobrecer vem de pobre, certo? Se eu tiro o ser, eu não tenho como formar uma palavra empobre. Nem se eu tiro em, eu não tenho como formar a palavra pobrecer. Então, essa palavra aqui é formada através da derivação parasintética. Por quê? Porque foi acrescida a palavra pobre um prefixo e um sufixo, porém, eles precisam estar juntos para que aquela palavra seja formada. E se eu tirar um dos dois, eu não vou conseguir formar outra palavra, como no caso de deslealdade. Se eu tirei o dado, eu tive desleal. Se eu tirei o des, eu tive lealdade. Aqui, prefixal e sufixal. Aqui, parasintética. Quando eu não posso tirar, tá? Agora vamos para a derivação regressiva. Quando acontece a derivação regressiva? Quando o substantivo, abstrato, indicador de ação, é derivado do verbo. Retira-se a parte final da palavra primitiva, obtendo-se por essa redução a palavra derivada. Formação dos substantivos a partir de verbos. Substantivos desverbais. Indica o nome de uma ação. Aconteceu aqui, ó. Cadê? Ai, meu Deus. Vamos observar aqui os exemplos. Eu tenho buscar, busca, cortar, corte, perder, perda, alcançar, alcance. Alcançar o verbo. Alcança o substantivo vindo desse verbo. Derivação regressiva. Por que a derivação regressiva? Eu tinha um verbo. Normalmente acontece o seguinte. Eu tenho um substantivo e transformo esse substantivo em verbo. Aqui aconteceu o quê? Eu tinha um verbo e esse verbo foi transformado em substantivo. Então, derivação regressiva. Chorar, choro, vender, venda, trocar, toque, comprar, compra, brigar, briga. A derivação regressiva vai acontecer quando a gente transformar, tirar a parte final da palavra primitiva e obter um substantivo através desses verbos. E ai, a gente vai substituir a terminação verbal pela vogal temática mais a decinência de infinitivo por uma das vogais temáticas nominais. Aqui, eu tinha a terminação AR. Substituir pela vogal temática A. Eu tinha cortar. Substituir por E. Eu tinha perder o E aqui. Substituir por A. Então, eu vou observar qual o contexto, qual a vogal temática vai caber e vou substituir por uma dessas três. Aqui aconteceu a derivação regressiva. Quando a gente tinha um verbo, esse verbo perdeu a sua desinência e acabou sendo transformado em um substantivo. Então, a derivação regressiva nada mais é do que um processo produtivo na língua coloquial. Surgiram palavras como artigo, perdão, agito, agitar, amasso, amassar. Normalmente, esse tipo de derivação é a que mais, esse tipo de formação de palavras é a mais comum, como ele disse aqui. Principalmente na linguagem coloquial. Porque a gente tem o, como é que eu posso dizer? A gente tem a mania de ficar criando verbos e substantivos através de outras palavras. Tem até uma gíria de vocês que é biscoitar. Que tem lá aquela questão de biscoito, que é quando a pessoa quer chamar a atenção. Biscoitar está chamando a atenção. Então, foi criada através da derivação regressiva. Eu transformei um substantivo em um verbo. Pode acontecer também na ordem inversa, tá? Os substantivos desverbais são sempre nomes. Substantivos de ação, substantivos desverbais. Nos demais casos, é o verbo que se forma a partir do substantivo. Planta, plantar, perfume, perfumar, telefone, telefonar. Foi como eu disse a vocês no início. Normalmente, a gente vai ter o substantivo e o verbo será formado a partir dele. Na derivação regressiva, a gente vai ter o verbo e vai formar um substantivo a partir dele. Agora, na derivação imprópria, o que é que acontece? Sem sofrer nenhum acréscimo ou supressão em sua forma, a palavra muda de classe gramatical. Na derivação imprópria, a forma da palavra não vai ter alteração. O que vai ter alteração é a classe gramatical e, às vezes, o sentido, tá? Eu tenho aqui, não aceitarão um não como resposta. Esse não, o adverbo de negação, esse não agora é um substantivo. É a mesma palavra, a mesma nomenclatura, a mesma forma. Porém, dentro dessa oração, ela vai desempenhar uma função diferente, uma classe gramatical diferente, que no caso é o substantivo. Então, aí, a gente vai ter uma derivação imprópria. Quando acontece a derivação imprópria? Quando a palavra não sofre modificação na forma, mas, dentro do contexto oracional, ela muda de classe gramatical. Tá? Agora, vamos entender o processo de formação das palavras por composição. A composição, ela é formada por justaposição e aglutinação. A justaposição é quando a gente pega palavras, une e nenhuma perde nenhum elemento. Elas são só unidas. Na aglutinação, nessa composição, nessa formação dessas palavras, alguma delas, uma ou outra, vai perder algum elemento. E aí, quando ela perder algum elemento, o processo vai ser de aglutinação. Se não perdeu, justaposição. Tá? Ó, eu tenho aqui, roda mais pé. Roda pé. Percebam que essa palavra é por composição, porque foi formada a partir de duas palavras ou mais. Né? E a palavra roda está aqui, inteirinha, não perdeu nenhum elemento. A palavra pé também não. Então, é um processo de composição, porque é formada a partir de duas palavras ou mais. E é justaposição, porque não houve prejuízo pra ninguém. Ninguém perdeu nenhum elemento. Diferente de plano alto. Plano alto é formado a partir da junção de plano mais alto. Percebam que sumiu o que aqui? Eu tenho planalto. O plano perdeu o ó. Se o plano é uma das palavras que forma essa palavra e ele perdeu um elemento, ela não pode ser chamada de justaposição. Ela vai ser chamada de aglutinação. Embora é formada por em boa hora. Tá? E aqui o que aconteceu? Eu conservei o em, conservei o boa, perdi o a e perdi o h. Então, percebam que nessa formação, pra formar aquela palavra, essas três palavras perderam elementos. O boa perdeu o a e o ora perdeu o h. O que aconteceu aí? A aglutinação, porque houve a perda de elementos. Então, mas o que é a mesma composição? É a formação de palavras pela junção de pelo menos dois radicais. Palavras compostas. Por justaposição, quando não há alterações radicais que se unem, ninguém perdeu nada, todo mundo tá ali com todos os elementos. Beija-flor, girassol, guarda-chuva, passatempo. E por aglutinação, quando há alteração em alguns radicais que se unem. Lobisomem. Eu tenho lobo mais homem. A gente perdeu o O, né? E perdeu o H. Água ardente. Também houve perda. No caso planalto, a gente já viu. Então, aqui é a aglutinação quando perdemos alguns elementos ou algum elemento dos radicais das palavras que são unidas na formação dessa nova palavra. Composição, puxa-posição. Aqui eu trouxe essa tirinha só pra gente descontrair. A gente vai dar pra vocês lerem. Senhores, estou tratando esse puxa-saco compulsivo à base de hipnose que agora se encontra no sono profundo e nada o desfará exceto um... Ai, não tô não conseguindo ler. Enfim, a tirinha foi apenas pra vocês perceberem aqui puxa-saco, palavra formada por justaposição. Por aglutinação, essa que eu não vou conseguir ler mesmo, gente. Mas vamos prosseguir. Agora, dentro do processo de formação de palavras, a gente também tem o hibridismo. O que é o hibridismo, professora? É quando os elementos de formação pertencem a línguas diferentes. Eu vou formar uma palavra e na formação dessa palavra eu vou ter línguas diferentes. Duas palavras de línguas diferentes. Uma do português, uma do inglês, uma do português, uma do italiano. Enfim, então quando acontecer isso, o nome desse processo de formação é hibridismo, porque é a mistura de radicais de outras línguas. Ó, cadê? Eu tenho mono, que vem do grego, cultura, que vem do latim. Formei mono, cultura. Tá? Eu tenho álcool, que vem do árabe. Mais metro, que é do grego. Alcômetro. Buro, que vem do francês. E cracia, do grego. Burocracia. Tá? Mas no nosso dia a dia a gente usa muito hibridismo. Por exemplo, quando a gente diz deletar. Deletar vem de delete. E aí, quando a gente uniu com o sufixo do português, acabou formando o deletar. Deixa eu ver outro exemplo. Ai, tem hora que foge, minha gente. Vamos prosseguir. Se eu lembrar, eu digo. Ó, como foi na escola, Felipe? Já te ensinaram a escrever? E você queria que me ensinasse a escrever numa aula só? Mas você ficou lá o dia inteiro. É, mas antes a gente tem que fazer traços, letras, sílabas e um monte de outras coisas. Leva meses para ensinarem a gente a escrever. Meses, malditos burocratas. Aqui só pra vocês verem a palavra híbrida, né? Que a gente vai ter buro do francês e cracia do grego. A singlonização. Singlonimização. O que é? É quando a gente transforma palavras em siglas pra ficar mais fácil a pronúncia. Mais compreensível. Aí aqui a gente tem. Aline, você está mesmo deprimida ou só de TPM? TPM é uma ova. TPM. Então aqui é TPM. A sigla pra indicar o período, né? A tensão pré-menstrual da mulher. Então pra que a gente não chame tensão. Eu estou de tensão pré-menstrual. A gente adotou a sigla TPM e fez uma singlonimização. Aqui são algumas siglas que a gente conhece muito. CBF, CEP. Ó, CEP. Código de Endereciamento Postal. A gente usa tanto o CEP que eu acho que quase ninguém sabe o significado dessa sigla. Cadastro Geral de Contribuintes. Normalmente a sigla, ela é formada pela inicial das palavras. CBF, Confederação. C, Brasileira. O B, de Futebol. O F. A mesma coisa com o PIS. Programa de Integração Social. O P de Programa. O I de Integração. O S de Social. E a abreviação ou redução consiste na eliminação de um segmento da palavra. Afim de se obter uma forma mais reduzida. Pneu, pneumático, micro, microcomputador, moto, motocicleta, foto, fotografia, fone, telefone, céu, a gente usa muito céu, net, miglis, miga. Cinema, que vem de cinematográfico, hoje a gente usa muito cine. Quilo, quilograma. Metro, metropolitano, extra, extraordinário. Boteco, botequim. Então a abreviação é quando a gente reduz a palavra para que ela fique mais fácil de pronunciar. A onomatopeia. O que é a onomatopeia, professora? É quando nós formamos novas palavras através da representação dos sons. Aqui, eu quero representar o bebê chorando. Buá! Eu quero representar a batida na porta. Eu quero representar um tombo. Tum. Ou aqui quando a pessoa cai, que fica tipo vendo passarinhos. Enfim. Então a onomatopeia nada mais é do que a representação escrita de determinados sons. Quando a gente faz... Esse é o som. Se a gente fosse representar, seria o S e o H e o I ou o X ou o X e o I. Outros exemplos de onomatopeia. Aqui só uma tirinha para ilustrar. Veja a tática para descontrolar um ronco. Descolar um ranco. Piu, piu. Só dá certo com velhinhas. Aqui ele acabou não conseguindo descolar o rango. Porque não era uma velhinha, né? Mas ele veio piar todo lá. Tristinho, um faminto para ver se conseguiu uma comidinha. Então o piu, piu é a onomatopeia imitando o som do determinado animal. Aí nos outros processos a gente tem aqui o estrangeirismo. O que são os estrangeirismos? São palavras de outras línguas que entram na língua portuguesa. Força entre diferentes culturas. O contato cultural. Porque assim, normalmente a gente traz os estrangeirismos para cá porque a gente teve contato com outras línguas. E esse contato cultural acaba fazendo com que a gente absorva palavras dessas línguas. Mas elas não são da nossa língua. Por isso que recebe o nome de estrangeirismos. Como pizza, mouse, drive, notebook, internet. Podem sofrer aportuguesamentos. Como no caso do xampu, da mussarela, do sutiã, do abajur. A gente pode conservar do jeito que era na língua mãe. E trazer só e começar a usar na nossa língua. Como também podemos adaptar. Que é um estrangeirismo que vai sofrer aportuguesamento. Como aconteceu com o xampu, com a mussarela, com o sutiã, com o abajur. Ó, juventude digital. Olha mãe, um tweet. E aqui a gente tem o estrangeirismo. Neologismo. O que são os neologismos, professora? São palavras criadas na nossa língua. Que ainda não foram dicionarizadas. Tá? Ou a gente vai dar um novo significado a palavras já existentes. Criação de palavras novas ou atribuição de novos sentidos a palavras já existentes na língua. Neologismo semântico. O neologismo gramatical é quando a gente cria novas palavras. O neologismo semântico é quando a gente já tinha uma palavra e deu um significado novo a ela. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo. Tenho ou não. Mas quando a gente diz o seguinte, aquele do biscoitar também é caracterizado como neologismo semântico. Por quê? Porque eu já tinha a palavra, na verdade o biscoito. Biscoito pra mim é um objeto. É uma comida. Mas aí de repente vocês começaram a dizer que biscoito era chamar atenção. E essa palavra, ela recebeu esse novo significado. A palavra não sofreu nenhuma modificação, mas ela recebeu um novo significado. Então essa palavra também é considerada neologismo. Só que o neologismo semântico, já que se trata da mudança apenas de significado. Tá bom? Gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula e a gente se vê no ao vivo.